O câncer está se tornando a principal causa de morte no mundo. De maneira geral, as doenças cardiovasculares seguem como a maior vilã entre os adultos, representando 40% das mortes em 2017, seguidas pelo câncer com 26% dos falecimentos. Só que, de acordo com dois estudos publicados pela revista médica The Lancet, a estimativa é diferente entre as nações consideradas ricas, onde o câncer mata mais do que as doenças cardíacas. Os estudos acompanharam mais de 160 mil adultos em países de alta, média e baixa renda ao longo de uma década. No total, 70% dos casos de doenças cardíacas no mundo se devem a fatores alteráveis de risco, como os metabólicos, colesterol elevado, obesidade e diabetes. Nos países em desenvolvimento, os cientistas destacam ainda o papel da poluição do ar, da alimentação e dos reduzidos níveis de educação. Apesar de mostrar uma tendência, o alcance dos resultados é considerado limitado, já que envolve apenas 21 países, dos quais somente quatro são considerados ricos. Canadá, Arábia Saudita, Suécia e Emirados Árabes Unidos. E aí E aí E aí Vamos lá.